Música Será que o Luciano Huck vai se candidatar a presidente ano que vem? E lá vamos nós! É o Pijas! Filtei o Pijas e olha no que deu! Primeiro Pijas virar vídeo! KKKKKKKKK Fala aí galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Pimpimenta E vocês estão vendo mais um episódio aí do Pijec Fidando aqui no Youtube Antes de começar o seu vídeo, deixe o like, compartilha e mano, me assiste na Twitch Porque eu faço live todos os dias, menos de sábado Olha que maravilha! Vocês viram como é a diferença de um streamer pra um Youtuber? Tipo, o Youtuber é tudo aaaah! E o streamer é tipo mais, tá ligado? Seriedade Quem é? Quem? Quem? É ele? É o Pijas? Vai ser só colocadão Tem um vico verde Mas você pode cair um um dos primeiros Oh meu Deus, é o Pijas! Oh meu Deus, é o Pijas! É ele! Oh Pijas! Maravilha é pano, já tem um vico verde Papo! É Vapo, é Vapo, 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 Vapo! Os caras tão fidando o Pimpas Tão fidando o Pimpas Querem que ele carregue o jogo Mano, o pior é que os caras tão trolando, velho Porque campar o Pijas é pedir pra perder, velho Pijas tem que começar fidando Pra depois dar o comeback Mulher e dinheiro Dinheiro e mulher Sem o dom Muito mais você quer Olá Pimpimenta Eu venho por essa mensagem Informar que os pênis de boate Que você solicitou já chegaram Por gentileza, me confirme seu endereço para o envio Ô rato, tá vendo a live, rato? Ô rato, foi tomando? Ô rato! Acabou sem tchau? Nem bilhete Você quase se mata por amor ao sorvete E ele tava em bunda Pra levar lá no trampo Lá na barra funda É o Pijas! Oh meu Deus Ô corno Não tirou um Mano, deu ruim Não vi o bote dos caras chegando Abraço, amigão Mano, o terceiro EZ hoje Que fida, velho Primeiro foi no meu time O segundo eu deixei 0-11 E esse aí tá 1-6 League of Legends Problems Tem um EZ no seu time? Não perca tempo Kit E preserve os seus PDLs Eu dou aí cara esse EZ Ah, foda-se Fiquei com preguiça Ai, eu dei Bom, pelo menos a minha última foi boa KKK Fijas abraçou o Juninho Fijas foi reto e direto do Juninho Lembrando a todos que o meu editor é corno Deus, Miranda Corno, 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 corno Ih, deu merda O GP aí não sei se tá puro não, hein, velho O cara boom, mano É o Pijas Por que eu não faço Red e Galinha no começo Vai evitar confusão, mano Eu já não gosto de depender do lixo do bot Imagina querer O lixo do bot e a ajuda do mid, velho Pra fazer o Red e a Galinha Merda tá certo Tá dando tudo errado Vou te dar com os dois Impressionante Como todos os games que tem EZ no time Tá merda Sumiu Correu GZ, você tá fora de posição, mano Acorda Aí deu merda Mano, o Pijas é o melhor Gragas do Brasil, velho Ah, vai tomar no cú, mano Ah, mano O Pijac me deu emo sem querer, velho Nossa, boa, seus FDP Mano, o Pijas tá on fire, hein, velho Aí Caralho, tomei o maior petardo, velho Bate na torre, dá dois tapas aí, caralho Porno É ele Se fudeu, Pijas É ele mesmo Ah, o Pijas É ele, chat É ele, é ele Peraí, peraí Olha Tiltando as lendas Tiltando as lendas Vocês acham que ele O Pijas tiltou? Se ele tiltou, vai pro Tiltando as lendas Se não, é o Pijas só O GP jogou pra caralho Devia ter honrado o GP Filho de uma cachorra PQB Meu zera O cara é GM, velho Ele é menos Caralho, 2, 15 Mano, o cara não tem um game Nossa, o cara ainda consegue ganhar de EZ Que cara é uma lenda, né Nossa, mano É o segundo EZ aqui, mano